E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais vídeos dessa vez aqui, hoje vamos trabalhar no gás, mano! É isso mesmo, quer gravar com nós? Encosta o nosso servidor que o link está aí fixado nos comentários do vídeo, beleza? Não esqueça de like, mas agora compartilha o nosso canal e se inscrever também que todo dia a gente tem vídeos novos aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, mano! Estamos aqui com o Enzo, velho! Olha só o que eu consegui aqui achar na Seb Guys! Logo aqui, ó, uma saveirinha, ó! Ixi, tá um pouquinho zoada, tá vendo como é que tá essa roda aqui dela, ó? Tá lotado de gás, então bora vender gás por aí, mano! Vamos ver quem vai querer comprar o nosso gás, mano! Ó, já vamos aqui então andando aqui na cidade, a cidade hoje tá bem lotada, hein, mano! Olha só o peso do gás, mano! Nossa, cê é doido! Olha o caminhão! Nossa, o outro moleque logo passou por cima aqui, mano! Cê é doido, velho! Olha só como é que tá, mano! Lotado de guincho também, ó! Se liga, mano! Olha o tanto de guincho que tem ali, sabe que os caras vão querer um gás, mano? Vamos dar só uma passada pra ver! Olha lá, ó! Ixi, olha só o tanto de guincho, mano, ó! Ixi, acho que os caras não querem gás não, hein! Olha lá, ó! Tamo passando aqui, ó! Passando de boa! Vamos passar em todos os lugares aqui pra ver, mano! Ó! Olha só a saveira, mano! Chega essa velha, tá dando torta, velho! De tanto que tá pesado, ó! Tá vendo, ó! Ó, vamos andando por aqui, velho! Vamos ver se a gente consegue vender então o nosso gás, mano! Ó! Vamos passar aqui pelas casinhas também! Ó, acho que por enquanto, acho que aqui ninguém vai querer gás, ó! E vamos lá, mano! Vamos andando aqui daquele jeito! Ó, passando aqui, não tem nada! Oxe, eu tô ouvindo alguma coisa ali, mano! Eita, o que será que é aquilo ali, velho? Ó, passando a gás que vem dando gás aqui, ó! Vamos ver, vamos ver! Eita, mano! Oxe! É uma menina aqui, ó! Olhando o carro aqui, ó! Ixi, cara! O que será que é, hein? Será que eu paro pra ver? Vamos ver, vamos ver, cara! Vou dar a meia volta aqui, ó! Vou dar o João Sem Braço! Vou logo falar aqui pra você que é gás aqui, ó! Vamos ver aqui, ó! Será que dá pra ver? Será que dá pra ver? Oi, moço! Tudo bom? Será que vai querer um gás hoje aí, senhor? É, senhor! Vai querer um gás hoje aí? Deixa eu descer aqui do carro aqui pra conversar com você! Opa! Com licença, você vai querer um gás hoje? Gás? É, moço! Isso mesmo, gás! Não! Mas o que foi, moço? Você tá parado aqui com o pisco alerta aí, me parece que seu pneu tá furado? Ou não, impressão minha? É, meu pneu furou! Eita, moço! Quer alguma ajuda, alguma coisa, moço? Quer um gás? Não, não, obrigado! Quer não? Não, imagina, vai embora! Tá bom, moço! Tá bom, moço! Só que é só vender o gás, senhor! Tá bom? Não quer gás hoje não, né, senhor? Lógico que não! Tá bom, falou! Ah, é! Ah, é! Vai ficar... Olha só, mano! Rapaz, não quer meu gás não, ó! Então tá bom, não quer ajuda, não quer gás, então vambora, mano! Vamos devolver esse carro aqui e vamos ver se essa história pode mudar, mano! Quer ver? Olha só o que eu vou fazer aqui, mano! Ó, eu não, fiquei bravo, mas não é possível não, mano! Olha lá, quer ver, ó! Vocês vão ver o que eu vou fazer também, mano, ó! Olha só, passou logo o S10, cara! Acho que eu vou pegar esse carro! Olha, vixão, acidente, moleque! Eu vou pegar esse carro e eu quero ver o que isso aqui vai dar, mano! Ó, quer ver, ó! Ó, se liga, mano! Eu vou guardar esse carro aqui e eu vou pegar logo a caminhonetona braba! Ô, meu amigo, faz isso não, meu amigo! Olha lá, passa lá não, hein, mano! Vixe, passa lá não, que é a minha vez, ó! Quer ver, ó! Eu vou guardar meu carro aqui e eu quero ver se agora a história será que vai mudar, mano! Será? Eu vou guardar meu carro aqui e esse carro não muda, o garoto tá tão velho, mano! Ó, vou deixar aqui, ó, se mal... Oxi, maluco tá nesse S10 aqui, doido! Calma aí, doido! Olha lá, eu vou parar logo ali no... No bar do Zé, que eu vou mandar encomendar um S10 bem parecida com essa, mano! Vou deixar aquela S10 bem bacana, bem da hora! E eu vou passar lá de novo, será que vai estar esse mesmo resultado, mano? Será? É esse aí, então, que a gente vai ver agora! Olha lá, o lixo removeu, olha lá! O lixo levou, mano! Levou, levou o carro do cara lá, ó! Tá vendo, ó? Ó, então eu vou sentar aqui de boa, então vamos aguardar, então, a nossa S10! E aí, mano, voltamos aqui agora, agora sim, mano! Olha só, conseguimos encomendar um S10! Cara, essa aqui tá bonita, hein, mano, ó! Mano, com o paredão, com o som, do jeito que todo mundo gosta! Essa aqui é o rebaixado aí, então o lixo lá passou de novo, mano! Olha lá, esse aí, meu amigo, você de novo, mano! Agora tô em S10, hein, mano! Você não... não... não vem isolado não, hein, mano, ó! Vou deixar até o RGB ligado, mano! Vou passar ali com o som estralando, e vamos ver se o negócio pode ser que muda ali, moleque! Vamos lá, vambora! Ó, vamos andando aqui, andando daquele jeito, ó! Mano, ao que chegar perto ali, já vou ligar o som, mano! Será que vai tá... vai tá do mesmo lado lá? Ó, vou até ligar aqui os milhares aqui, ó! Tem um bloco aqui seguindo, velho! Ó, vamos então andando ali daquele jeito, mano! Ó! Já vamos virar ali, será que vai tá lá, velho? Será? Ó! Vamos ver, vamos ver, mano! Ó, o outro quer tirar um rachinha! Calma aí, amigão! Calma aí, o outro quer tirar um racha, moleque! Calma, 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 amigão! Ele já botou pra acelerar, moleque! Olha lá, ó! Já foi, já foi, o direto passou lotado, mano! Ó, vamos passando ali! Ó, chamou no carro de pau, moleque! Ele também voou, ó! Ó, antes de nós passar lá, ó! O carro quer ver, ó! Opa! Vem estima! O malco não deixou, moleque! O malco não deixou, mano! Então vamos seguir em frente! Então vamos lá, mano! Estamos andando aqui, ó! Com o som estralar! Agora o som vai estralar, moleque! Se liga só! Ó! Será que vai tá? Ah, não acredito, mano! Tá indo, ó! Só estralar, vou fingir que nem que tô vendo, ó! Ó lá, passamos aqui, ó! Com o som lotado! Ó, o som tá estralando, cara! Vou até... Deixa eu desligar meu som aqui! Ó, vamos dar ré aqui, velho! Vamos dar ré! Vamos ver se agora essa conversa vai mudar, velho! Ó lá, tá ali mexendo ali, ó! Ó, vou chegar aqui quem não quer nada! Ó lá, ó! Beleza, vou desligar aqui o meu carro aqui! E vamos lá, vou até colocar meu óculos aqui, ó! Deixa eu colocar meu óculos aqui, ó! Pra dar um pasão! Opa, moça! Com licença, tudo bom? É... A senhora tá precisando de ajuda? Oi, tudo bem! Aqui que o pneu do meu carro furou! Ixi, moça! Será que tem alguma coisa que eu posso te ajudar aí? Ei, moça! Oi! Será que eu posso te ajudar alguma coisa aí, moça? Sim! Será que você consegue me ajudar? Acho que eu consigo sim, moça! Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem uns macacos aqui! Qualquer coisa eu posso pegar no posto aqui pra você, beleza? Ah, sim! Tá bom! Vamos ver aqui, ó! Ixi, moça! Acho que tá faltando aqui! Acho que tá faltando a ferramenta aqui, moça! Ó! Você não quer ir buscar comigo não, moça? A ferramenta lá no posto lá? Pode ser! Mas, moça! Mas é o seguinte! Meu carro aqui tá sem espaço aqui, ó! Mas se você quiser a tradução aí, ó! Pode ir! Pode ir! Tem algum problema? Não, pode ser! Pode ser! Atrás aqui, moça! Calma, meu! Deixa eu só arrumar aqui pra você aqui! É bem aqui, moça! Aqui, ó! Você só pula aqui, ó! Em cima da roxu! Deixa eu tentar baixar mais esse carro aqui pra você! Ó! Aí, tá vendo? A suspensão! Ah, moça! Tá vendo? Só dar um pulão aqui, ó! E ficar aqui! Só segurar, tá? Que aqui tá cheio de coisa dentro do meu carro! Tá bom? Ah, tá! Só pular aí, moça! Só pular aqui, ó! Ó! Tem um espaço aí! Isso! Só pular pra frente aqui, moça! Aí! Isso! Aí, moça! Aí! Segura no som! Segura no modo aí, ó! Vamos lá! Segura aí, moça! Toma cuidado, hein, moça! Vamos lá! Vamos lá! Segura aí, moça! Segura aí! E aí, moça! Então, vambora, moça! Segura aí, moça! Ó! Aí! Se mandou um coraçãozinho, né, moça! Tá curtindo o vento aí, moça! Tá! E aí! Quer que liga o som? Quiser que liga o som, eu liga o som, moleque! Pode ligar! Ah! Então demorou, moça! Então, se liga só que agora é só som pedrada, moleque! Ó! Eita! Pegar a ferramenta lá que ela vai ver a ferramenta agora! Quer ver, ó! Ó! Não quis com o meu carro ajudar lá! Olha só o que eu vou fazer, mano! Estamos aqui com o som estralando, mas tá bom! Deixa eu ligar aqui o meu som aqui! Beleza! Alguma coisa aqui! Ó! Apagar aqui no posto! Vou ali na... Na hora de ferramenta lá! Tô na troca de óleo ali! Beleza! Ô, moça! Eu só vou pegar aqui, tá? Ferramenta! E daqui a pouco a gente já volta lá, tá bom? Tá! Beleza! Vamos ali pegar ali, ó! E vai ver agora! Agora vai ver! Agora deixa eu pegar na troca de óleo! Vamos fingir que estão pegando alguma coisa aqui, ó! Que na verdade não tá pegando nada! Que agora vai ver onde vai ficar, velho! Ó! Se liga só que eu vou fazer agora! Vamos dar um troco! Olha o troco, ó! Peguei já, moça! Tá bom? Tá bom! E aí? Tá curtindo um passeio aí? Em cima da Hilux aí? Da Hilux, ó! Da S10? Sim, sim! Legal, né? Ó! Vou até ficar aqui do celular aqui pra me ver também, ó! Ó! Fica top, hein! Ó lá, ó! Legal pra caramba! Vamos lá, moça! Agora a gente vai resolver seu problema lá, beleza? Tá certo! Então vamos lá! Ó! Vamos aqui! Esquece que ele tá ali dentro do meu carro! Então vamos lá! Vamos andando aqui, ó! Vamos andando com a S10, moleque! Ela tá ali, ó! Mano, vocês vão ver o que não vai fazer! Eu vou meter o louco! Quer ver, ó! Ó! Andando aqui! Ixi, meu carro tá muito baixo, velho! Ó! Rebaixei tudo ali pela coisa! Só que calma aí! Vai ver agora! Agora vai andar a pé, filho! Ó! Quer ver, ó! Olha só o que eu vou fazer agora, ó! Ixi, eu vou falar que meu carro tá quebrando! E aí, olha só o que nós vamos fazer, ó! Ó! Vou subir lá na favela lá pra aprender, mano! Ixi, o carro já bateu ali, ó! Xiu, marido! Os caras estão hoje na abração, hein! Ó! Vamos andando aqui, ó! 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 Ixi! Ixi, moça! Calma aí! Ixi, moça! Acho que tem algum problema no meu carro aqui, hein! Eita, velho! Deixa eu dar uma olhada no motor! Calma aí, moça! Quer descer não, moça? Só pra você me ajudar aqui? Eu sei! Tá bom! Pode descer, moça! Pode descer, moça! Pra você dar uma ajuda aqui, ó! Ixi, vamos ver lá! Eu quero descer que eu vou fingir que meu carro tá com água baixa aqui, ó! Ixi, acho que meu carro tá com água baixa aqui, hein! Vamos tentar olhar aqui, ó! Ó lá! Vamos ver aqui, ó! É aqui, ó! Aí em cima aqui, em cima, em cima, em cima, aqui! Do lado da foto! Aí você desce! Pode descer! Vai, vai! Um descer já vai! Aí, ó! Já era aqui, ó! Tô molhando aqui! Já tá descendo, ó! Ixi, moça! Acho que eu vou... Ver se você consegue dar uma olhadinha aí! Tá! Vou aqui só fechar o capô! Tá? Ver se você escuta algum barulho! Eu vou acelerar meu carro! Ver se você escuta algum barulho do motor aí, ó! Escutou alguma coisa? Não! Nem eu! Falou! Tchau! Ó! Agora vai ter que ir a pé, fiá! Tá achando o que, rapaz? Ah! Só cor... Ixi, mano! Tá correndo atrás! Ah, moça! Ah! Vai que não! Olha lá, ó! Oxê! Eita! Batei meu carro tudo aqui! Oxê, moço! Não, moça! Sai fogo! Oxê! Vai! Vai a pé! Vai a pé! Cadê? Eu quero ver a pé! Olha lá! Olha lá! Vindo lá! Eita, nós! Ó! Eita! Vou engaixar meu carro aqui, velho! Eita! Calma! Calma, moça! Sai, moça! Oxê! Vai a pé, moça! Pra casa, fiá! Oxê! Tá achando o que, rapaz? Se o membro sentou aí, ó! Eita! Meu carro também não tá nem coisando aqui, mano! Olha lá! Vai ficar aí mesmo! Vai ficar a pé ali, ó! Já chegou outro carro ali, ó! E eu vou embora, fi! Ah! Tá bom! É! Vou deixar ele seco! Mano, esse carro com o paredão, velho! Não consigo nem nem passar na favela, mano! O carro tá enganchando em tudo, velho! Deixa eu olhar pra cá pra ver se tá vindo! Acho que não tá vindo mais, não! Acho que já foi pro lugar do destino dela lá! Ah, rapaz! Aí fica fácil, né, pessoal? E aí, mano? Vocês curtiram e acharam bacana? Sim, sim! Deixem aí nos comentários do vídeo aí se vocês querem mais vídeos como esse, beleza? Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço e aquele troco maranto que nós demos aí, beleza? Valeu! Tamo junto! É nóis!